Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal E hoje tem roupas com essa cor maravilhosa, que nós mulheres amamos, não é mesmo? Hoje tem lindas roupas na cor rosa Trouxemos variados modelos de roupas, em tonalidades diferentes da cor rosa Para mostrar como essa cor fica linda em vários looks E faz uma ótima combinação também com a cor branca As variações do rosa vão desde o rosa claro até o rosa mais forte, que é o rosa pink Mas essa cor mais forte nós não trouxemos Se você quiser ver modelos no tom rosa pink, deixa nos comentários Quero mais vídeos Que vamos fazer uma linda seleção de roupas nessa cor para você Os modelos de hoje apresentam apenas as tonalidades mais claras do rosa Como o rosa bebê, o rosê, que também é conhecido como rosa queimado E o rosa chiclete, que é um tom um pouco mais forte, mas não tanto quanto o pink Observe como as modelagens não deixam a peça ficar com um ar infantil Observe como as modelagens não deixam a peça ficar com um ar infantil Porque geralmente as pessoas associam essa cor com roupas infantis E note que até os modelos estampados não passam essa impressão Sendo todos lindos e muito modernos As peças são lindíssimas e super fáceis de montar variados looks Para diversos momentos São peças para mulheres que gostam de passar um ar romântico e feminino no visual Sem perder a modernidade das tendências de moda Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, ativando todas as notificações Para não perder as nossas novidades Ah, e lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas O que você faz? Legenda Adriana Zanotto